Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a ideologia e as suas relações com a política e a economia. Vamos nessa? A ideologia é um conceito sociológico muito utilizado por teóricos como Karl Marx e Mannheim. Ideologia tem um conceito dentro do significado específico para analisar e entender algumas realidades. Ideologia, de maneira bem simples de compreender, seria então um conjunto de ideias ideais que nós temos sobre determinado assunto, que todos nós temos, seja ele raso, superficial, ou seja ele mais lapidado, concreto, mais, digamos assim, analítico. Maravilha? Em A Ideologia Alemã de Karl Marx, ele vai dizer que a ideologia é um sistema elaborado de representações e de ideias que correspondem às formas de consciência que os homens têm em determinada época. Então, para Marx, sempre ideologia está atrelada a uma ideia de consciência coletiva. Só que ele diz que nas sociedades capitalistas a consciência coletiva é muito baseada numa consciência de uma minoria, que é uma classe chamada de burguesia, que detém os meios de produção e acaba fazendo com que o proletariado, os trabalhadores, sejam usurpados, explorados, de acordo com os interesses ideológicos, estruturais, materiais dessa burguesia. Certo? Essa charge da Mafalda é muito interessante para essa análise. Ela vai colocar ali, use, ela está vendo na TV, use, compre, beba, coma, prove. Ela se indigna. Ei, o que eles pensam que nós somos? E ela começa a refletir. Mas, enfim, o que nós somos? Ela mexe mais um pouco na TV, muda mais um pouco de canal ali. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. É muitíssimo interessante essa questão aqui, pessoal, porque traz uma reflexão que a gente mesmo, como seres, a gente não consegue, às vezes, compreender qual é o nosso parâmetro ideológico, nosso parâmetro de consumo, de pensamento, seja político, econômico, mercadológico, etc. A gente fica sempre à margem, às vezes, das bodas, dos modismos, dos discursos. A gente compra, às vezes, verdades que a indústria cultural massifica. Uma questão muito interessante essa daí. Para o sociólogo húngaro Karl Mannheim, ideologia vai se definir em duas grandes particularidades. A primeira é o particular mesmo, a do indivíduo, e a outra, a total, a de um grupo. A de uma classe. Legal? Então, a particular, ela se mantém muito mais dentro de uma estrutura do indivíduo, de erros, de falácias, e a coletiva dentro de discursos e vertentes de organizações. E para Mannheim, a ideologia se constitui em formas de conservação da ordem. Para a manutenção da ordem, a manutenção do status quo. É muito importante colocar isso, mesmo às vezes que essas ideologias não correspondam, às vezes, com uma necessidade de uma realidade. O Estado e a política possuem a função de manter a ordem social. Essa é uma questão, para Mannheim, muito importante. De certa maneira, então, manter seus caráteres ideológicos. Maravilha? Nesse vídeo, nós falamos sobre a ideologia e a economia dentro das sociedades, dentro das ideias da política e da economia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.